Essa pizzaria surpreendeu demais e tem um dos visuais mais bonitos de Petrócolis. Então se ficou com vontade, assiste esse vídeo, porque eu tô falando da Mr. Tugas, que fica bem em frente ao Palácio Quitandinha, e tem aquela vista top que quem já foi por lá com certeza sabe do que eu tô falando. Mas agora bora pra parte boa, e por lá eles têm tantos sabores, eu tava com tanta fome e ainda tava sentindo aquele cheiro das pizzas saindo, que meu Deus do céu, mas até que decidimos e fomos na de peperoni com provolone, que sem brincadeira, tava boa demais. E como a fome era grande, também rolou uma pizza de presunto de parma com mussarela de búfala e catupiry, que tava simplesmente sensacional. Pra acompanhar as pizzas, eles têm várias opções de azeite saborizados, com alho, pimenta, já dei aquela caprichada e ficou bom demais. Mas agora pra fechar daquele jeito que a gente gosta e merece, é claro que teve pizza doce, e eu não sei quando que eu vou conseguir superar essa pizza de Kinder, e essa de Nutella com morango, que tava a perfeição na terra. Isso era coisa de outro patamar. As pizzas são boas demais, e quem quiser conhecer, aproveita e dá um pulo na cidade, porque ela tá muito bonita e toda decorada pro Natal.